A partir de hoje o esporte vai integrar estudantes de escolas públicas de Manaus durante os jogos escolares da Zona Norte. Nas ruas, o amazonense não esconde a falta de conhecimento sobre a RioMas20, que no próximo mês vai unir lideranças do mundo inteiro no estado do Rio de Janeiro. Não sei não. RioMas20? RioMas20? Você sabe dizer o que significa RioMas20? Não. Então, faça a mínima. Apenas o estudante indígena da etnia Aripuanã, Kereson, passou no teste. Na verdade, ele deu uma aula sobre o assunto e mostrou estar preparado para o debate. Vai reunir mais de 80 países para discutir não só mudanças climáticas, sim a questão ambiental. A RioMas20, que acontece duas décadas depois da maior conferência mundial sobre o meio ambiente, a Rio92, é tida como a grande aposta dos últimos anos para pôr em debate assuntos importantes sobre meio ambiente e sustentabilidade. Mas o que faz com que a população no Amazonas, mesmo estando no meio da maior parte preservada da floresta amazônica, não desperte interesse para o assunto? O coordenador do CECLIMA, instituto que estuda as mudanças climáticas no estado, acredita que falta mais divulgação. Essa divulgação tem que acontecer pelos canais de mídia, tanto televisão, rádio, jornais, revistas, mas tem que acontecer também nas mídias sociais, que hoje fazem uma diferença muito grande na vida das pessoas. Um dos assuntos a serem debatidos na RioMas20 é a reformulação do Código Florestal, tema polêmico que deve ser aprovado ou vetado pela presidente Dilma Rousseff na próxima sexta-feira. Este é outro assunto que parece ainda não ter entrado na cabeça do amazonense. Não faço a mínima ideia. Nunca ouviu falar? Não. Também estou por fora, apesar de ser daqui. As mudanças no Código Florestal propõem, por exemplo, que produtores rurais podem explorar uma área de até quatro módulos sem recuperar o local degradado. Com as mudanças, quem cometeu crimes ambientais e foi multado até junho de 2008 será perdoado da dívida. Quem entende do assunto critica a reformulação. Para que isso? Como que é sustentabilidade? Como que o governo pensa? Não pensa. As pessoas precisam ter esse interesse e perceber que as mudanças que vão acontecer no Código Florestal, que podem acontecer, e as definições da RioMas20 vão ter um impacto muito grande no futuro dessa região. Na verdade, você conferiu a reportagem que fala que faltando poucas semanas para o início da RioMas20, muita gente ainda não tem muita noção do que se trata esse evento tão importante para discutir a questão ambiental envolvendo países do mundo inteiro. Agora sim, você confere a reportagem que mostra o início das Olimpíadas Escolares na Zona Norte de Manaus. São esperados ao longo do evento mais de 2 mil estudantes da rede pública de ensino que irão participar de 12 modalidades esportivas, entre futebol, basquete e vôlei. Além de integrar os alunos e estimular a prática esportiva, o objetivo é também revelar novos talentos do esporte amazonense. Os vencedores poderão conquistar uma vaga nos jogos escolares estaduais e disputar com atletas de outros municípios. O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode rever esta edição no site bandi.com.br barra Amazonas. Seja também um seguidor do nosso jornalismo pelo Twitter. Nosso endereço é twitter.com barra Bande Amazonas. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Muito obrigada por sua audiência. Uma boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.